A Argentina estatizou a IPF Foi da Repsol, empresa espanhola De petróleo Houve, lógico, a Repsol reclamou Falou que a Argentina estava roubando sua propriedade Falou, deu todo o discurso A União Europeia protestou Falaram que a Argentina devia não ser quantos bilhões A Argentina foi igual pra não O que vale é tanto Negociaram e chegaram num acordo E pronto, tá resolvida a história E no caso aqui, lembrando Que parte desse patrimônio foi vendido abaixo Do preço de mercado Então não adianta vir, sei lá, uma empresa Europeia ou americana, petroleira Falar, não, você me deve tantos bilhões Não, quanto você pagou? Quanto você teve de lucro nesse período? Quanto você teve de investimento nesse período? Bom, então vamos ver quanto é o razoável E se chega num acordo Toda nacionalização Tem sempre o escândalo E depois se acerta Até porque existem outras relações Aquela empresa vai perder aquele ativo Ela vai, quer continuar tendo aqui Ou ela tem outros investimentos aqui Ela quer continuar tendo Ou o país do qual ela vem Tem relações aqui que transcendem Os interesses dessa empresa As coisas são mais complexas do que parece ser Não é porque você estatizou Que a Shell comprou da Petrobras Que a Marinha Britânica Vai chegar aqui e desembarcar no Rio de Janeiro Ou se a gente estatizar a Chevron Os marines vão desembarcar no Nordeste Vai vir um porta-aviões e não existe Vai ter recabais Tem que saber lidar com a pressão